Oi, gente! Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você esteja. Estamos aqui com mais um flashback. Dessa vez sou eu, Ana Raquel, junto com o Marcelo e com o Duda. E dessa vez vamos reagir a uma canção que se tornou um dos maiores hits fora do Eurovision, que foi Reino Unido 96. Então, roda a vinheta! Sim, eu sei que nos dias atuais falar hit e Reino Unido no Eurovision é uma coisa muito estranha, mas sim, isso aconteceu. Estamos falando da música da Gina G, que na verdade é australiana, mas enfim, representou Reino Unido, com o A Just A Little Bit. A música ficou em oitavo lugar no ano, quem venceu em 96 foi a Irlanda. Era a favorita. Só que assim, o A Just A Little Bit foi justamente a música que, por ser, não só por ser Eurodance, né? Mas, tipo, ter a sonoridade que era bem comum no mainstream nessa época, conseguiu sair da Boa e do Eurovision. Foi um grande hit, foi um grande hit, não tô brincando, foi realmente um grande hit. Tipo, foi super bem na Hot 100, pegou quase Hot 100, dependendo de como você fala, eu sou brasileira, eu falo Hot 100. Você fala Hot 100. Pegou quase Top 10 lá, foi indicada ao Grammy, perdeu pra Dona Summer, que é uma rainha, então pra mim nada mais justo. Mas, assim, ela realmente quebrou muitas barreiras. Então, vamos escutar esse clássico, né? Será que vocês já ouviram essa música, provavelmente, né? Vocês já ouviram Fora do Eurovision? Eu, a gente tava comentando aqui Fora do Ar, eu escutava quando era um jovenzinho de 14 anos, enquanto tava a louça, escutava a rádio. Então, eu conhecia essa música, mas não sabia que ela era do Eurovision, então, já tinha ouvido algumas vezes. Eu, pronto, eu só conhecia mesmo em contexto da Eurovision fora, mesmo da Eurovision, não sabia que tinha sido um hit, mas... Mas já tinha conhecimento desta canção. Aí, então vamos lá. Um, dois, três, play. Vamos começar com a orquestra, assim, tabela, né? Porque mal teve orquestra nessa música. Quis fazer aqui, isso foi com a orquestra e... Pré-gravação? Sim. O que eu acho que... Vestidinho. Clássico. Bastante. Eu acho maravilhoso esses computadores também, no meio da pétalma. É, certo. Agora, eu sei que a Bópea se inspirou, né? Precisavam mostrar, né? Tudo, assim, tipo... Como tinha muito sintetizador... ... e eu vi lá o cara com o sintetizador e o computador. Eu acho maravilhoso. Ah, eu sinto tanta saudade, hein? Antes de eu assistir os anos 90, era justamente as coisas que eu esperava que fosse ter mais, porque assim, o que a gente teve de apresentação foi tipo, ela, a Imani, ela, a Imi, e ela. Obrigada, que nem isso. Foi triste, tipo, eu esperava eu não vim, esqueci de ser de Hulk e Celta. Reino Unido colocando o computador no palco de Orovicho antes de Valentina Moneta. Não é? Tô dizendo que quebrou muitas barreiras. É? E, gente, eu amo essa coreografia. É tipo assim. Não sei nenhum sentido, mas eu amo. Fazendo um programa precisava ter sentido. Nossa, a gente é muito importante. Uhul! É dez! Opiniões? Just a little bit more. Just a little bit more. Just a little bit more. É hoje que vou mostrar meus talentos vocais. O ano de aula de canto para cantar. Ok. Duda? Opiniões? Sim, é um clássico da Eurodense. E assim, já tinha comentado, a Dota tem quem se inspirar para a roupa dela no Melody Festival. E o Vazio também, como você já tinha dito. E assim, eles quiseram mostrar com muita franqueza que era uma música eletrônica. Tanto que eles colocaram computadores no palco e falaram, ó, é música eletrônica, tá? Não é orquestra, é eletrônico. Então, e assim, eu não sei como é na Europa, mas existe um certo preconceito. Eu vejo aqui no fandom brasileiro muito. Mas existe um certo preconceito com o Eurodense em si. Não sei por quê, porque é um dance que me agrada, sabe? Mais do que alguma música eletrônica feita em outros lugares do mundo, é uma coisa mais fluida, mais gostosa de ouvir, que o meu ouvido me agrada mais. Então, essa música aí é um dos marcos muito importantes para a entrada da música eletrônica nesse sentido, nessa toada dos anos 90, no mundo eurovisivo. Eu acho que foi muito importante, foi muito boa. Uma coisa que eu queria falar sobre o palco, eu acho que o palco daquele festival não ajudou muito a apresentação dela. Eu acho que não só a dela, mas de muitos outros participantes, não pelo tamanho em si, mas a estética do palco não colaborou muito para algumas prestações naquele festival. Então, eu achei que ele era metalizado demais e isso não combinava muito com a música. Então, talvez fosse esse o único pecado que tinha nessa apresentação, que não era nem culpa dela. Agora sim, Marcelo. Eu gostei e gosto desta canção, à espera de ter ido os computadores. Parece-se uma coisa meio parva, mas pronto, é ok. Sim, acho que o oitavo lugar até foi um lugar bastante bom. Até pensei que esta canção ia ficar num lugar ainda mais acima, mas não sei se merecia. Eu acho que merecia mais um pouco. Mas pronto, eu acho que é uma... Eu pelo menos fico contente que ela tenha tido uma vida e que tenha feito sucesso após a Eurovisão. Então, gente, eu não sei nem o que comentar, né? Porque, assim, a Eurodense é meu gênero musical favorito, pessoalmente. Eu também acho a sonoridade muito gostosa de se ouvir. Então, ter tido um clássico no Eurovision foi tudo para mim. Então, se você pegar as minhas músicas favoritas, principalmente dessa década de 90, que, pessoalmente, não é uma década que eu sou muito fã, são justamente as três que puxam mais para o Eurodense, que são essa, a Daimânia e a do Paulo Oscar. Enfim, talvez comencemos depois. No caso, seria essa, que era de 98 e 97, para quem não conhece, né? Então, assim, eu acho que, por ser tudo que eu realmente queria acompanhar, quando eu não tinha copiado os anos 90, eu ficava... Gente, será que tem um montão de Eurodense, assim, para conhecer? E não teve? Quando eu ouvi pela primeira vez, foi tipo assim, ó... Gente, eu estou no céu! No tempo, assim, eu acho que com esse apego que eu tenho com o gênero, com a performance, com toda a coincidade. A Gina é maravilhosa, ela tem outras músicas, assim, tem do Eurodense, desse album dela, inclusive, que são ótimas. A Bilão Tio é ótima, e amo, etc. Se tornou minha música favorita do Eurovision, de todos os tempos, sabe? Ela, para mim, é tipo, meu show-to-off. Tem aquela pessoa do ESC 250 que faz um montão de fake para criar umas... Para dar 12 pontos para a Dinandir. Não sou eu, mas poderia ser eu. Poderia ser você, lógico. Poderia ser eu. Eu agradeço a pessoa por fazer o meu trabalho. Enfim, notas? Duda? Eu dou 9. Marcelo? Dou 8 de maio. E eu dou 10. Gente, imagina se eu não desse 10 para minha música favorita do Eurovision. Nossa, que inusitado! Não é! Pois então! Ninguém esperaria por essa. Ninguém esperava por essa. Enfim, gente, é isso. Se você também é algum fã de Eurodense, ou se você também gosta dessa música, ou não, se você não concorda com a gente, ou quer algo a mais acrescentar, você pode comentar aqui, você pode se inscrever no nosso canal, curtir, e aproveitar, né? Essa estadia, então. Obrigada! E até a próxima! Tchau!